Fala galera, hoje estamos aqui com um cara que eu admiro muito, é meu sócio, sócio do Like a Pro, é um dos caras mais criativos que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer nesse, em 2019 que a gente conheceu, ou 18? Acho que 18. Não, 18, 18, é. E é o Fernando Degrossi, designer, posso chamar de designer? Designer, designer. Fernando Degrossi, um dos designers mais fodas que eu conheci aqui em São Paulo, ele que fez a identidade visual do Like a Pro, tá trabalhando na identidade visual dos novos projetos da Bird. E é isso cara, muito obrigado pela presença, por tocar esse dedo aqui. É um enorme estar aqui nesse sofazinho, nessa cadeira, essa poltrona de várias. Tá confortável? Muito, muito. E cara, eu te chamei aqui hoje, primeiramente eu quero ouvir como você começou, porque a gente nunca conversou sobre isso, eu não sei de onde você veio, de onde veio esse talento, se é dom mesmo ou foi batendo muito a cabeça. E quero que você conte um pouquinho como você conversou e depois a gente vai bater um papo sobre criatividade, né? O público do podcast é fotografia, filmmakers, mas acho que você pode agregar muito pra esse processo criativo e vai ser bem legal. De onde você veio? Conte pra nós. Eu vim daqui mesmo, eu sou de São Paulo, capital. Paulistano mesmo? Paulistano. Nasci aqui em 1979, ou seja, 40 feitos. 40 feitos. 40 feitos. E estudou o que, mano? De onde veio? Você já desenhava desde criança? Assim, quando eu, escutando seus outros podcasts, seus outros pinhocasts, a gente vê que a vida dá meio voltas, né? Você começa na publicidade, foi pra fotografia. Eu não me encontro nesse cenário, porque, na verdade, acho que eu já fazia design com seis anos de idade. Por quê? Porque depois que a gente entra na faculdade, a primeira pergunta que a professora fala, o que é design? E ninguém sabe responder. E você entende que o design é a forma, mas a função. Se a sua forma é arte. A função que torna a arte o design. Pelo menos é esse o Beabá que te ensina. E colocar, na verdade, colocar função na forma é dar conceito àquilo que você está fazendo. Então, eu viciei em aplicar conceito em tudo que eu faço. E isso já acontecia na infância. Quando eu vi a folha em branco, eu não conseguia começar um desenho se não tivesse uma história pra contar. Então, não adiantava desenhar um leão. Não dá pra desenhar um leão. Porque, não sei, esse leão vai estar fazendo o quê? Eu queria alguma coisa pra acrescentar. O que ele está fazendo? Qual o contexto que ele está inserido? Qual o contexto que ele está inserido, exatamente. E aí, depois, quando eu comecei o pré, primeira série, aí começaram as aulas de artes. E eu nunca esqueço, um exercício que tinha, que era desenho fogo, a palavra fogo com o F pegando fogo. A madeira com o M de madeira. Falei, nossa, adorei fazer isso. Eu adorava fazer isso. Então, assim, eu sabia que eu tinha que mexer com alguma coisa em desenho. E a primeira coisa que tinha na cabeça era arquitetura. Eu tive uma aula, só um parênteses, mas aí já na faculdade. De exercício de criatividade. Que era isso também. Faça a palavra, por exemplo, trampolim. Mas ela tem que visualmente representar um trampolim também. Só que isso nas letras, isso na palavra. Foi um exercício bem legal e acho que mais ou menos isso que você fazia. E aí, quando eu estava perto de prestar alguma faculdade, eu... Era arquitetura. Porque a arquitetura que eu conhecia. Até que eu fui na casa dessa, de uma amiga minha que era arquiteta, queria conhecer. O design gráfico já era bem difundido. Naquela época, eu preciso fazer mais arquitetura. Não, cara. Porque hoje em dia, quem vende isso faz o design gráfico. Já vai para artes plásticas. É que assim, antes você tinha a faculdade de design. Ponto. E no meio da faculdade de design, você dividia entre design de produto e design visual. Eu acho que isso foi um super ganho para quem começou na minha época. Porque você aprendia o 3D, desenhar móvel, desenhar perspectiva. Tinha que aprender tudo primeiro para depois segmentar. Então, você fazia 3 anos de design geral e no último ano você especializava. Hoje não. Você começa especializado. E hoje você começa no nicho do nicho. Existe a faculdade de embalagem. E é isso. E o cara precisa fazer alguma outra coisa para complementar isso. Ela é muito boa só naquilo. As faculdades diminuíram. Apesar da especialização ser uma coisa boa, mas ela é boa vir depois que você já tem o conhecimento geral. Exatamente. Tanto que no começo, quando eu comecei a minha agência, depois, era muito difícil arrumar alguém que mandava bem tudo. Dinâmico. Que conseguia fazer a criação de uma marca, mas conseguia desenhar uma ilustração. Para você fazer uma identidade visual que precisa de ícone, você precisa ter ideia de desenho. Proporção. E aí não era mais parte da grade de uma faculdade mais recente. Então, isso é o que... E tem muita gente que trabalha com design gráfico no sentido de ícones, tipografia, identidade visual, mas não sabe ilustrar também. Sim. Não são bons ilustradores. É diferente. Você ilustra também, né? Eu ilustro. Eu sei ilustrar. Eu tenho diversos projetos de ilustração. Que quando você olha para os meus projetos, você fala. Ele é um ilustrador. Mas, de novo, se você tem uma ideia por trás e você quer representar, você sentado nesse sofá. Eu vou ter que ir atrás da foto do sofá. Eu vou ter que ir atrás da foto de uma pessoa nessa posição. E depois, a técnica que eu vou utilizar é apenas uma construção no mesmo estilo gráfico para fazer sentido aquela ilustração. Não vai parecer um apanhado de coisas. Mas eu vou conseguir representar a cena que eu quero com um certo trabalho. Mas eu vou. Agora, com filhas novas, eu estou desenhando demais para elas. E é impressionante como está voltando a exercitar o mão livre. Isso é legal para caramba, né? Depois que eu comprei o meu tablet. Inclusive, você me deu de presente um quadrinho pintado. Isso. Incrível. Você fez aquarela? Era aquarela? Não, eu fiz em canetinha. Canetinha? Ficou muito lindo. Obrigado, inclusive. Foi legal. Está ali no meu escritório. Depois eu te mostro. Eu vi, eu vi. E depois disso, você fez a faculdade, então, de arquitetura? Não. Aí, eu fiz. Aí, quando eu fui conversar com essa minha amiga, ela falou, você conhece desenho industrial? Não, mas eu não quero desenhar peças, engrenagens, indústria, né? Você pensava isso. Não, você sabe o que é logotipo? Falei, sei, marca. E aí? Aí, fodeu. Aí, ela me mandou um livro, me mostrou um livro, o que que era. Eu falei, é isso que eu quero. É isso. Assim, um dos primeiros casos, eu acho que a pessoa é muito talentosa no que faz. Mas esse talento sempre veio já nichado nisso. Porque a maioria das pessoas que eu conheço começou fazendo outra coisa. Ou engenheiro, médico, economista. E depois descobriu a arte, né? Você já veio com isso desde a infância, então. Eu já vim... O que eu... Você pode dizer que você tem uma experiência de 40 anos trabalhando. Pode ser. Praticamente. Vai, eu não sei. 35. E aí, o que acontece? Aí, eu fui adquirindo técnica, mesmo antes de entrar na faculdade. Então, a primeira técnica, eu ia no Museu de História Natural de Nova York, que vinha um tiranossauro e queria representar aquilo. Então, eu pegava os catálogos, né? Não tinha internet, os catálogos do dinossauro e tentava representar. Aí, eu achei numa papelaria que tinha o... Chamavam na faculdade esfuminho. Era um negócio que você passava no grafite. Ah, eu sei. E dava sombra. Eu ouvi isso aí também. E falava, nossa, dá pra fazer sombra. Aí, eu entendi que o dedo suado fazia o mesmo. E aí, eu falei, não, Agatha, essa é a técnica. E comecei a desenhar com técnicas mais avançadas de luz e sombra. Então, eu cheguei na faculdade meio que preparado. Eu até brinco. Eu passei na faculdade porque tinha aptidão artística pra fazer. Se fosse pela redação, eu tava até agora tentando. Hoje em dia, eu não passaria. Não. Eu tava tentando ainda. E como que foi ingressar no mercado? Porque uma das coisas mais legais aqui hoje em dia, você tem uma agência, né? O Escritório de Design, não sei. Uma agência de publicidade, não sei. É, eu chamo de um estúdio de design. Um estúdio de design. E o que eu mais vejo muito nesse mercado criativo, que eu conheço pessoas, talentos natos, pessoas que nasceram, parece, sabendo já, só que não sabem ganhar dinheiro com o trabalho. Não sabem monetizar. E tem muito, isso entra muito numa coisa que eu falei num outro podcast, que é, você tem que saber dosar o extremamente artístico, que só você entende aquilo super conceitual, pra o que vai funcionar pro seu cliente também, né? O clichê, que ele funciona. Como que isso veio? Porque saber dosar isso de forma que continue original, continue tecnicamente impecável, é muito difícil. Voltando pra história, é quando eu entrei na faculdade, metade, eu tinha 80 alunos, metade desistiu no segundo semestre. Porque eu olhava pra mesa do lado e me via desenhando, falava, ah não, eu vou ter um concorrente como esse, eu tô fora. E as pessoas acabavam desistindo, porque elas achavam que ganhar dinheiro com design dependia 100% de aptidão artística. E não é. Não é, principalmente depois que, pra você ter uma ideia, eu só fui mexer no computador no quarto semestre da faculdade. E aí que você aprende novas técnicas, tudo, então eu vi muita gente melhorar. Eu não sei desenhar, se pedir pra desenhar uma pessoa, eu vou começar pelas perninhas de palitinho, corpinho, a cabecinha redonda, mas por muito tempo eu também trabalhei no escritório de design, eu fazia identidade visual, trabalhei em agência. O criativo independe completamente da técnica de desenhar. Ela ajuda pra você conseguir colocar, expressar o que você tá dentro da sua cabeça. Mas, cara, eu não desenho absolutamente nada, mas fazia boas identidades visuais, eu gostava muito dessa função. Eu falo que, você trabalha com o que? Eu trabalho com papel em branco. Começar do zero. E aí não importa o que você precisa aplicar de técnica pra chegar no resultado final. Tem que prevalecer a ideia. Nunca abandonar a ideia. Acho que isso que é o mais importante. Se você abandona a ideia porque não sabe chegar no resultado estético, via uma ilustração, via fotografia, seja o que for, você tá boicotando um talento seu de criar. Eu acho que isso é essencial. Fantástico. Independente de qual método você usa, saber apresentar a sua ideia com o propósito do que o cliente te pediu pra fazer, fechou. Já funciona. Porque às vezes você quer tanto prevalecer com o seu talento artístico, ah, eu só sei fotografia e tem um trabalho que requer ilustração. Não, mas eu vou tentar empurrar a fotografia. Você começa também a boicotar o seu talento técnico porque quer empurrar aquilo pra um trabalho que não precisa daquilo. Entendeu? É mesmo quando eu comecei o primeiro software e você tem o gradiente no CorelDRAW. Cara, todo logo você quer enfiar o gradiente. Você veio do CorelDRAW, não vai me dizer que usa ele ainda. Não, Jesus. Pelo amor de Deus. Não, Jesus. Mas o famoso, famigerado CorelDRAW. Famigerado CorelDRAW. Depois fui pro freehand e agora tô ilustrator até hoje. Ilustrator. Então você veio muito, já aprendendo na faculdade, mexendo nesses softwares. É, aprendi na faculdade, mexendo softwares e aprendi na faculdade o conceito. O primeiro projeto que eu fiz, que tava 100% voltado pra visual, eu sabia técnica, sabia desenhar, mas eu fui fazer a marca de uma escola. Era uma das tarefas de faculdade. E eu desenhei e fui empurrando o efeito pra dentro da marca que eu tava fazendo. Eu levei pro professor, que depois veio a ser meu orientador. Ele falou, cara, isso aí parece um enxame de abelhas que alguém cutucou e elas tão nervosas. Cara, isso não sai da minha cabeça. Eu falei, caramba, ele, por que você fez isso? Eu não soube responder. E por que essa curva? Eu não soube responder. Então, se você não soube responder, o meu próximo projeto eu precisaria saber responder. Justificar tudo o que você fez. Aí deu o estalo. Falei, caramba, quando você era criança você fazia a mesma coisa. Você tinha que justificar o que você tava desenhando, é isso. E aí eu aprendi a colocar conceito em 100%. Uma coisa que trouxe muito pra mim da publicidade é que na publicidade a gente é muito treinado ao brainstorm, né? Fazer o processo criativo daquilo. Então, quando você pensa numa palavra escola, você começa a descrever e destrinchar tudo que aquilo te lembra. Eu trago isso muito pras minhas viagens porque, por exemplo, você pensa em Paris, a primeira coisa, Torre Eiffel. Torre Eiffel. Na cabeça, de cara. Mas o que eu trouxe muito desse brainstorm, desse processo criativo do meu trabalho é que eu fui pra Tailândia. Existem os pontos turísticos de lá. Mas eu não preciso necessariamente fotografar só os pontos turísticos. Eu preciso fotografar e representar tudo que a Tailândia me lembra. Então, seja a comida, o jeito das pessoas, o trânsito na rua. Então, é como se você fosse pensar numa palavra escola, caderno, lápis, professor, alunos, etc. Você tentar representar essa atmosfera que aquilo tá envolvido, sabe? Isso é uma dica muito legal porque eu canso de ver pessoas que viajam só pra buscar os pontos turísticos e que na maioria das vezes são os lugares mais difíceis de fotografar porque estão abarrotados de gente. É clichê pra caramba. Fotografar é difícil inovar com o que você vai fazer neles. Então, isso da publicidade me trouxe muito. E onde que veio a veia publicitária no seu trabalho? Porque, como eu falei, muitas pessoas são grandes designers, grandes ilustradores, mas não sabem vender, não sabem, muitas vezes, criar um trabalho que vai ser comercialmente muito bom pro cliente. E, bom, pra mim você é a referência que faz grandes marcas que funcionam perfeitamente e que, além do cliente ficar satisfeito, tem total coesão com a proposta da empresa, sabe? Só pra contextualizar quem tá ouvindo, o Degrossi que fez a marca do Like a Pro e que, inclusive, por eu já ter trabalhado com marcas, mano, eu fui naquela reunião certo que eu não ia aprovar nenhuma das suas marcas porque eu sou a pessoa mais chata que eu conheço. É, você chegou emburrado, né? É, eu sou a pessoa mais chata que conheço. E olhem, ele aprovou com louvor, sem alteração nenhuma. O cara é foda mesmo. É, quando eu comecei o projeto, na verdade, quando eu comecei o design gráfico, as pessoas, os meus chefes me enviavam pra reuniões onde eu gaguejava. Mandavam pra fora de São Paulo, pra fora do estado, e eu precisava ir defender projetos que nem eu sabia direito o porquê eu tinha feito. A única certeza que eu tinha, eu tinha um bom senso estético de entender que aquilo ia agradar a maioria das pessoas que estavam na sala de reunião. E aí depois, quando avançou, e eu passei por diversas salas de reunião, entrar na sala de reunião e ver um monte de cadeira vazia, sabendo que todo mundo ia sentar lá pra te assistir, eu começava a imaginar se o projeto que já estava pronto no meu computador, ele ia ter uma explicação de A a Z e principalmente se ele ia fazer sentido para o negócio que eu estava apresentando. É o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, tem pessoas muito talentosas, mas que precisam vivenciar a sala de reunião pra entender o que vai vir de pergunta, pra já antecipar respostas no projeto, que é isso que é o mais importante num convencimento. É, no dia que você, um parênteses só pra não cortar a sua linha de raciocínio, você me apresentou três ou quatro identidades, e engraçado que você já sabia quando você apresentou o que eu não ia gostar na primeira, o que eu não ia gostar na segunda, porque aí você apresentou a terceira, já consciente que eu ia querer aquela, então você mostrou duas só pra eu descartá-las, né? Foi uma estratégia sua aquilo. Não, então, a estratégia de convencimento, às vezes você tem que começar pelo que o cliente não quer. Então, hoje, quando eu apresento identidade visual, eu apresento dois universos visuais completamente diferentes. Um que mantém o cliente na zona de conforto, e um que tira ele da zona de conforto, é o desobedecer o briefing propositalmente. Porque, assim, se você me passa um briefing, você está me contando o que você quer. Conta o que é a empresa, conta o que é a agência, seja lá como for, e principalmente suas expectativas em cima disso. Só que não adianta eu também chegar pra um escritório de arquitetura e contar minhas expectativas e deixar com que ele mostre, o escritório de arquitetura me mostre o que ele vai fazer com a minha casa sem eu falar nada, entendeu? O máximo que eu vou falar, ó, não gosto disso, disso e daquilo, são informações mínimas que você pega dentro de um briefing pra depois desenvolver a ideia. É, o cliente sabe o que ele quer, mas não sabe o que ele precisa, né? Exatamente, é, exatamente. Então, desde ir pra sala de reunião e pegar, assim, o histórico de todas as perguntas e todas as brincadeiras, as colocações, até o bullying que já fizeram com algumas marcas que eu apresentei, ah, isso parece aquilo, isso não funciona por causa disso. Então, assim, a gente não nasce pronto, acho que ninguém nasce pronto e essas experiências de negativas dos clientes é que foram me dando essas estratégias de saber o que que eu apresento e como apresento pra conseguir uma aprovação. Pô, fantástico. E disso, como que vem a diferença? Porque, por exemplo, eu já vi trabalhos seus de identidade visual, eu já vi de produto, vi recentemente até do tênis, que eu lembrei que você tá usando aqui. E você acha que a criatividade, ela consegue se ramificar facilmente, assim, por isso? Porque criar uma identidade visual é uma coisa, aplicar isso num design de produto, é completamente outra, sabe? É, é assim, ó. Imagina que você tem aquela linha do tempo. Existe uma ideia, existe um resultado final estético. Existem técnicas que você vai representar essa ideia. Ok, isso a gente já falou. Agora tem o principal. A ideia, ela é replicável de acordo com o briefing que você recebeu, na verdade, a ideia aplicável, obedecendo um briefing que você recebeu e aí você espalha esse seu resultado estético em qualquer ponto. Como a gente não tem que focar aqui nesse meio, na técnica, é exatamente isso que faz uma ideia ser aplicável em qualquer coisa. Porque se você hoje me fala, desenha alguma coisa, eu não vou conseguir desenhar por nada, vou ter que colocar um contexto e aí você me dá um lápis e um papel, é essa técnica que eu tenho que usar agora. Quando eu faço a replicação em diversas outras, uma embalagem ou uma identidade visual, eu tenho uma função em obedecer para aquilo ser útil. Então, por isso que aprender a fazer diversas, né, diversas entregas é o mais importante para desenvolver esse lado da ideia, né? É o que eu falo para as pessoas que trabalhem comigo. Pensa na ideia, legal, a ideia vai funcionar, vamos conversar sobre ela, aí você vai para o papel, depois do papel você vai para a técnica e depois da técnica você vai para o produto final. O que vai estar obedecendo essa linha do tempo, se você tem como objetivo uma embalagem, se você tem como objetivo uma ilustração, um quadro, um tênis, aí vai daquilo que a ideia mandou, entendeu? E somado ao que o briefing requisitou para ter essa ideia. E cara, hoje em dia, como se manter completamente criativo ou todo dia criativo, como exercitar a criatividade, só que com tanto acesso à informação que a gente tem hoje em dia, como exercitar a criatividade? Estudar se mantendo original, autêntico. Porque muitas pessoas perdem essa mão, né? De você, uma coisa você pode mirar muito o trabalho de fulano, ciclano, só que uma coisa é admirar, outra coisa é copiar, outra coisa é colher tanto dessa inspiração e acabar fazendo igual. Então, como se manter criativo num trabalho artístico, estudando, porque estudar é importantíssimo, eu não acredito que você consiga chegar em todos os seus resultados sem fazer uma pesquisa prévia, você se fecha no quarto e, opa, tive uma ideia de fazer isso. Não, é estudando, mas se mantendo original, essa autenticidade. Como se manter criativo mantendo a originalidade? É a pergunta de ouro, né? Na verdade. É, se você foi reconhecido por uma grande ideia em algum projeto alguma vez, é o seu compromisso se manter criativo em todos os projetos que você faz. O desafio tá aí, na verdade, né? Então, assim, quando você fala de pesquisa, o que eu vou pesquisar pra fazer um projeto? Eu acho que, voltando à história da linha do tempo, nós amamos o que fazemos, nós pesquisamos genuinamente sem pedir por qualquer trabalho, nós temos uma biblioteca mental de referências que é facilmente consultada a qualquer hora pra qualquer projeto. Então, não sei se você já viu os filmes que as pessoas estão tentando criar aquelas crianças do mal, que colocam elas trancadas no quarto, com um negócio e várias imagens de guerra, tudo. Tem no Laranja Mecânica. É, isso aí. É isso aí. Então, elas vão recebendo informações que estão alimentando a cabeça delas pra ser alguém que o vídeo quer que ela seja. Quando você gosta muito de um negócio, então, você pega hoje a minha conta, na verdade, quem eu sigo é arte, cara. Arte, 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 arte. Então, nessa passada de dedo que as coisas vão rolando, é essas crianças que estão ali recebendo informação, informação, informação. E aí tem o segredo de você ser curador da sua própria pesquisa, do que funciona e do que não funciona. Eu falo muito isso, desculpa te interromper. Eu falo muito isso no meu workshop, que hoje em dia as pessoas falam, nossa, mas o Instagram não tá mais tão legal. Eu abro o feed e não vejo mais as coisas que eu quero. Eu falo, como que você não vê mais as coisas que você quer? Sendo que ele só te mostra o que você segue. Se você gosta muito do post do Lucas, do Fernando de Grossi, e ele não tá aparecendo pra você no seu feed, o que que tá entre o post do Lucas e do de Grossi? O que que apareceu? Coisas que você não quer ver. Então, pare de seguir. O Instagram é nada mais do que um feed de notícias que você escolheu o que você está vendo. Então, dá essa enxugada de referências. Eu também só sigo fotógrafos, filmmakers, modelos, pessoas que eu admiro, porque eu abro o meu Instagram, é só inspiração, é só referência. Eu não preciso, opa, opa, isso aqui não tô gostando, isso aqui, ah, isso aqui é o post daquela pessoa que eu gosto. Eu só vejo coisas que eu gosto. Então, essa enxugada é muito importante, porque quanto mais você consome conteúdo, naturalmente o cérebro já faz essa multiplicação, ele já traz um pouco daquela referência com aquela outra, sabe? Então, isso é bem legal. É, e aí você passa a perceber o que que é tendência, você passa a perceber o que todo mundo usa exativamente, que é isso que você tem que abandonar, e pesquisar coisa ruim é importante, pra você saber o que não deve utilizar. Assim como... Exemplos do livro. É, exatamente. Quando a gente passa a ter muitas informações, que eu acho que são positivas, nada mais é do que livrinhos aqui entrando na biblioteca, que você vai ter um acesso muito rápido. Então, não existe, eu vou fazer um trabalho amanhã de uma marca pra uma marca de calçado, eu já sei o que a marca, a empresa similares utilizam, porque eu tô seguindo todo mundo de design, que hora um posta sobre marca de calçado, ou tem uma referência, a minha pesquisa não vai ser tão profunda com relação ao estilo artístico que eu vou usar naquele projeto. Ela pode ser com relação a concorrente, pode ser com relação a público-alvo, etc., mas não com relação a arte, sabe? Viver arte, ir jantar com a mulher e ver ali do lado, você não vai escolher o prato, não, tô vendo aqui o detalhe de design, a marca, pô, isso é muito chato, mas é o que você vive, sabe? Viver design é diferente do que trabalhar com design. Se você trabalha com design, desliga, aperta o off na hora que dá ali o horário comercial, que vai pra casa, desculpa, não é designer, entendeu? É, eu tô reparando também, fotografia em tudo, cena em tudo, olhar. E sem querer, não é que você tá... Sem querer, não é que eu tô me potenciando pra fazer isso. Não, agora eu vou pegar um cardápio, deixa eu ver esse cardápio, como funciona, como é, nossa, essa tipografia não, é inconsciente, e isso vai alimentando, alimentando, alimentando. Então assim, quando, às vezes eu faço workshop, eu palestro, as pessoas falam, ah, dá pra aquela dica, né? A dica é gostar, a dica é amar, e a dica que eu dou contra, né? Mas se você não gosta e você não ama, você faz aquilo pra ganhar dinheiro. Ninguém que vai escolher design gráfico vai falar assim, ó, quero uma profissão que ganha dinheiro. Aí vai lá na listinha, design gráfico tá lá embaixo. Tá lá embaixo de verdade. Então, assim, eu escolho porque eu amo e o dinheiro é consequência, e isso é meio também... É, a fotografia tá longe de ser, quando eu decidi ser publicitário, na verdade, tava longe de ser a profissão mais idealizada. Pelos meus pais, pela família, nunca deixaram de me apoiar, mas eu tinha amigos fazendo medicina, engenharia, não que eles não tenham dado bem, se dado bem hoje em dia. Só que é aquilo, quando você tem muito amor naquilo que você faz, você vai ser bom. Porque você não vai parar de estudar, você não vai parar de evoluir. E o mais importante, o amor, ele te ajuda a se manter na sua profissão sem muito estresse. Porque não é porque hoje em dia eu já tenho visibilidade, clientes legais, que eu não passo raiva com os meus clientes, que eu não tenho que fazer mil alterações. Então, assim, que eu não tenho que virar noites, que eu não tenho que fazer mil coisas. Então, eu não consigo imaginar um trabalho que eu não ame ele, porque, cara, eu não vou ter tesão de virar uma noite fazendo aquele trabalho quando eu precisar, quando for necessário. Então, não existe a opção não amar o que tá fazendo, sabe? É, não existe. E outra, quando você falar, eu não paro de estudar, eu troco exatamente a palavra estudar pelo viver daquilo, viver design, viver fotografia. Você vive sem, porque tá no sangue. Você não precisa falar assim, nossa, eu preciso estudar. É, eu preciso estudar. Eu já amo o que eu faço, eu já vejo um vídeo no YouTube de curiosidade, eu já tô estudando, eu já não paro de acessar a informação. É, é isso aí. Isso é muito legal. E, cara, eu lembro que eu vi no seu Instagram, inclusive, quem não segue o The Gross, ele posta umas sacadas muito fodas. Todo dia que é dia do professor, dia de alguma coisa, ele vem com uma... Ele consegue surpreender sempre. Mas eu me lembro, eu queria te perguntar como que foi o projeto que você fez lá pra Johnny Walker, que você acabou sendo eleito, né? Explica melhor pra gente como que foi esse projeto. É, a entrada, a minha entrada em concursos, ela é polêmica. Você senta hoje com um cara que é dinossauro do design, e tem muita gente que fala assim, ó, O primeiro grande concurso que eu ganhei foi da Heineken, a embalagem dos 140 anos deles. Então, assim, a Heineken pode te pagar. Por que você vai fazer um projeto que não te paga? Só que, assim, voltando um pouco, eu comecei a... Eu trabalhava numa empresa, numa incubadora de internet, depois eu abri o meu próprio escritório de design com outros grandes amigos. E aí a gente começou a trabalhar em todas as áreas que apareciam, porque, né, precisava de trabalho no começo. E a gente fez um site pra um grande escritório de advocacia aqui de São Paulo. Então, quando a gente começou a trabalhar nesse ramo e citaram o nosso nome, cara, a gente começou a dominar o mercado jurídico. Tinha muito escritório de advocacia. E trabalhar para escritório de advocacia, você precisa arrumar uma técnica de inovar perono mútil, né? Então, você inova, mas não pode, mas a gente conseguiu fazer isso. Depois que faz três, quatro, e aí? Como que faz diferente? É, eu fiz uma 120. Somente. Somente. E assim, e dava pra fazer. Eu acho que foi uma baita escola fazer marcas para escritório de advocacia. E eu vou chegar no Junior Ocker. Tá bom. E aí eu comecei a me cansar daqui. Eu ia no supermercado e falava, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que tá aqui. Qualquer embalagem. E essas marcas não vão bater na minha porta. Principalmente com o portfólio que eu tenho. Como é que eu mostro o meu tesão pelo design? Tô nem chamando de talento. Como é que eu mostro esse amor, cara? Me dá uma chance. E aí lançaram um primeiro concurso para fazer uma embalagem. E foi o primeiro que você participou? Eu tinha participado de um antes da própria Heineken, que a Heineken é fantástica. Tinha dado uma sacada de você fazer a metade da garrafa e você tinha que selecionar o dos outros participantes qual seria a outra metade da garrafa. Então era um negócio bem colaborativo. Eu lembro que eu fiquei... Eu lembro que eles fizeram um vídeo de edição, né? Tinha todas as 100 finalistas. Eu tava com 7 nas 100 finalistas. Eles iam tirando uma por uma e eliminando. E das 3 finalistas, eles tiraram a 4ª, era a minha. E eu não fiquei nas 3 finalistas. E entre as 100 você tinha 7 opções? Eu tinha 7. Entendi. Mas assim, é dedicação, cara. Que já é fantástico. Já é fantástico. Mas assim, o concurso, que pra mim nada mais era o seguinte, Heineken não bate na minha porta. Eu bato na porta da Heineken. Certo? A qualquer outra marca não bate na minha porta. É, isso eu disse num outro podcast e o José Mário Dias disse também. O cliente, você primeiro tem que saber o cliente certo pra você, pra depois o cliente saber o seu valor. Exatamente. Então, por exemplo, você sabe que você tem muito a oferecer pra Heineken, mas ela nunca vai... Opa, Degrosso, faz um logo. Ainda mais a Heineken global, né? Faz um logo pra mim. Então, mas você sabe quais clientes você quer. Sim. Então isso é fantástico. E não tem outra forma de fazer isso sem ser gratuitamente. Não tem. Então, e aí, de novo, se você ama, você faz aquilo, ah, não deu certo, não ganhou, pô, me diverti pra caramba fazendo, sabe? Aí eu não tinha ganho esse ano, em 2013 abriu pra... Eles deram 250 imagens da garrafa da Heineken, desculpa, 250 imagens da história da Heineken e falou, ó, coloca numa garrafa. Não dava. Aí você precisa começar a usar o racional de design. Entendeu? Se eu tenho... Caraca, que desafio... Eles... Só uma dúvida. Quanto tempo eu tinha de processo de... Desde o briefing, dado o início de concurso a final de concurso? Nos dois meses. E aí eu vi nas 250 imagens e normalmente acontece uma coisa comigo. A primeira ideia que eu tenho é a ideia que vai vingar. Porque a ideia que você tá, assim, o copo lotado de informação, você tá com... Você tá com, assim, babando pra iniciar, pra começar a desenhar. Então, eu vi que a marca era uma estrela de cinco pontas. Então, eu tinha que pegar cinco coisas similares. E aí eu vi que tinham cinco rótulos, desculpa, cinco logos redondos de décadas diferentes. Então, em cada etapa da estrela, eu coloquei um rótulo diferente, desculpa, é, um logo diferente. A identidade visual daquela época. É, e formava a Heineken pelas décadas, né? Então, quando você entrega um projeto de concurso, existe um briefing, existe sério. Você tem que encarar como se você fosse contratado e que era o seu projeto mais bem pago. Tem que encarar, sim. As pessoas me perguntam. Fernando, quanto você ganhou na Heineken? Dinheiro? Não tinha prêmio de dinheiro. Só que se me perguntasse... Não é um gradado de seis long neck. Nada. Eu ganhei depois aqui da Heineken Brasil, não tinha nada. Fez por amor e por falar. Cara, eu quero ter a minha assinatura na garrafa da Heineken. É, eu não sei se você chegou a realizar trabalhos depois pra eles, mas sem sombra de dúvidas, a porta e a visibilidade que isso abriu pra você foi fantástico. Eu falava na época, me oferece cem mil reais pra eu tirar minha assinatura aqui da garrafa? Muito obrigado. Se cem mil reais, eu ia chegar de outra forma por causa dessa assinatura. Sim. E foi na garrafa depois? Foi, foi. Aí vendeu aqui em 2015 no Brasil, né? Eles fizeram lata de alumínio e tudo. E aí, legal era na época de ating, Instagram, era entrar, cara, colocar o hashtag RemixTheFuture. E você vê gente na Malásia brindando com essa coisa. Você vê gente na... O lançamento oficial foi, na verdade, um dos primeiros países que foi a Malásia. Gente em Portugal, gente na Grécia. Ah, isso é muito gratificante. Isso é muito, cara, juro. Pra mim, aquilo lá era dinheirinho entrando. Mas não dinheirinho entrando que tava na minha carteira, sabe? Dinheirinho... O tesão consumindo, cara. Quando eu trabalhava com publicidade, o que eu mais amava era fazer uma campanha e depois sair na rua e ver ela no outdoor. Ver porque... Dá vontade de gritar, falar, fui eu que fiz aquilo, sabe? Até hoje, minha filha, tem umas coisas que eu faço por aí. Fui no shopping, moro um mês no final de semana. Tinha dois clientes, né? A Shake Burger e Corleone. A minha filha era, papai que fez, papai que fez. Puta, meu, escutar isso é demais. E aí, depois que eu participei e ganhei o negócio da Heineken, eu falei, puto, cara, o caminho tá aí, eu preciso... E aí, o diretor global da Heineken me mandou um e-mail dizendo assim, cara, nunca descanse sobre os seus louros. Foi isso. Ou seja, ele quis dizer, esse não é o topo da sua vida, cara. Não para. E aí, isso foi em 2013. Em 2014, eu desenhei um avião da Gol, que transportou a seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Fantástico. Segundo a Gol, foi 5 mil participantes. E aí, também entra... Por isso que é importante você vivenciar as salas de reunião, as marcas de escritório de advocacia. Porque eu precisava fazer uma arte que era fácil reproduzir. A Gol falou pra mim, tinha artes muito mais bonitas do que a sua, mas era a única viável de produção. Você fez o avião e não o redesign do logo, né? Não, eu fiz o avião. A Gol passou por um redesign atualmente. É, não, não. Foi o design e a pintura do avião, né? E não podia mexer na calda, não podia. Era um desafio ali. Tinha um pedaço do corpo da aeronave que era difícil. Eles mandavam os mockups, as proporções? Eles mandaram uma faca. Mandaram a faca, né? De corte. E aí, você tinha uma área totalmente... Tinha janela, porta, parafuso, enfim, tudo. E eu fiz uma arte que eu acho, assim, uma arte encantadora. Não, não é. Mas ela cumpriu com o briefing, ela cumpriu com o propósito e ela falava com o público. A bola no centro da bandeira do Brasil, que é mais clichê do que isso. Mas aí você tem que saber quando você utiliza aquilo que precisa utilizar e que vai ser funcional. Quando você vai usar na Heineken as marcas. E o diretor global da Heineken falou pra mim, a gente aprova a sua ideia porque vai ser muito fácil falar por que você ganhou. Porque, imagina a responsabilidade da Heineken. Pegar para os outros 2 mil participantes e falar, vocês não ganharam. Ó, aqui representou a marca. Então, além da edição especial, fizeram todas as outras. Ainda mais se trabalhar, por exemplo, com a bandeira do Brasil. E isso que você falou, por exemplo, do O, do Gol, ser o centro da bandeira. Você tem que pensar também a proposta da própria Gol. Ela entrou como uma companhia aérea mais popular. Mas o nome Gol já é um nome popular no Brasil. Então, você tinha que fazer aquilo. É o que eles iam aprovar. É entender o briefing. A boa interpretação do briefing, assim, ela é... E aí, as pessoas que participam também, você já elimina a metade que quer mostrar aquele caminho do meio. Eu quero mostrar a minha técnica. Ó, cara, eu sou um excelente grafiteiro, então eu vou fazer... Tá, tinha um avião dos gêmeos que foi todo grafite. Mas os gêmeos chegam lá porque eles são gêmeos. Tinha um avião dos gêmeos, do De Grossi e da própria Gol lá, da Copa das Confederações. Aí depois, em 2015, eu ganhei um concurso da Pinates Studio, que era ilustração, que não tinha nada a ver. E aí eu fiz, de novo, eu não ia desenhar... Fazer um concurso pro Pinates. Eu ia fazer a minha versão do Snoop, do Charlie Brown? Não posso, eu tenho que usar eles. Agora, desenhar só eles? Cara, isso não tem sentido, você entende? Então eu poderia fazer a melhor aquarela do mundo, se eu desenhasse o melhor Charlie Brown do mundo, eu não ia ter visibilidade. Aí eu fiz uma ideia que era ele nascendo de dentro de uma casca de amendoim, meio evoluindo, assim. E o que vence aí? É a técnica? Não, é a ideia. Sim. E como que você gerencia o tempo pra se dedicar a projetos assim, que teoricamente, sei lá, são filantrópicos, eu... Sim, sim. E gerenciar a sua rotina normalmente de trabalho. Porque hoje em dia, depois que você já consegue engatar numa sequência de trabalhos, se a gente não se policiar, a gente só faz coisa de cliente. A gente não faz mais nada pra nós. Eu só vou fazer os vídeos dos meus clientes, que eu gosto de fazer, eu tenho verdade naquele trabalho, mas eu não vou ter tempo mais pra fazer um vídeo de uma viagem que eu gosto, ou fazer alguma outra coisa. Como gerenciar esse tempo pra você conseguir dedicar o seu tempo a projetos artísticos, autorais, diferentes, que é o que você mais gosta, sente mais prazer em fazer, mas também gerenciar, ter o tempo disponível pros clientes. Porque isso é, inclusive, um desafio diário meu. Eu tenho os trabalhos que eu tenho que entregar aos meus clientes, e eu tenho as coisas que eu gosto de fazer, mais gosto de fazer ainda, só que por não estar me pagando por aquilo, eu vou sempre acabar priorizando o cliente, sabe? É, você sabe disso, é por isso que existem as madrugadas, né? É, exatamente. Quem dorme tá perdendo tempo, gente. É, eu também. Se eu pudesse escolher de ter o botão ativar aí, mas no fundo é isso sim. O quantas vezes, e eu agradeço a minha mulher, super paciente, assim, quantas vezes eu não, ai, tô indo na, né, tô indo deitar, dormir, tá, eu, boa noite. E aí eu ia, eu lembro até hoje. E só o amor pelo trabalho permite fazer isso. Só o amor. Em 2016, o Wimbledon fez um concurso também pra pôster oficial. Eu ganhei esse concurso por ir na contramão de todos os outros participantes. E eu lembro certinho. Nossa, você ganhou de Wimbledon? Ganhei. E o Wimbledon, que eu acho que, sem me perguntar qual que é o projeto que você tem mais... Apreço. Admiração estética. É de Wimbledon. Eu não vi esse seu, eu quero ver depois. Tá, eu te mostro. Inclusive, pra quem estiver ouvindo esse podcast no Spotify, na versão do YouTube, a gente vai colocar todas essas imagens de todos esses projetos dele, então é legal depois darem um pulinho no YouTube. Se você já está aí no YouTube, muito bom, vai ter todos os anexos desse papo aqui. Mas fala aí de Wimbledon, que esse eu não vi. Não, Wimbledon, e também tem até a decisão, tem a decisão de você na Gol obedecer o popular e tem obedeção, e tem em Wimbledon você ir na contramão. Então, o Wimbledon, o catador de bola, usa Paulo Ralf Lóreo, é um torneio pomposo. A rainha da Inglaterra vai ver. Um dos mais famosos, acho que talvez o mais, não sei. A rainha da Inglaterra vai ver. E aí, todos os pôsteres que eu pesquisei eram obras de arte, coisas absurdas. E aí, eu resolvi ir no minimalismo. No minimalismo moderno, vai. Basicamente, vamos chamar de um pedaço dele até, sendo uma pop art. E rolou por causa da ideia. Eu não tinha ali um recurso de ilustração absurdo. Eu tinha uma ideia. Metade da bola de tênis e o quadro classificatório formava outra metade da bola de tênis que parecia que ela estava desfragmentando velocidade, tecnologia, enfim. Isso e o diretor de Wimbledon, do clube lá, falou que a escolha foi por isso, por ir na contramão. Então, o legal de participar de concurso é que você experimenta diversas estratégias de vitória. Por quê? Um vai na contramão, o outro obedece, o outro resgata muito a parte de marca mesmo. E além de, não que, você não vai conseguir me dizer se isso trouxe trabalho ou não para você. Mas dá uma credibilidade absurda para o seu trabalho. O advogado que está te contratando para fazer uma identidade visual, só de você ser o cara que fez o negócio da Heineken, o negócio de Wimbledon, já vale muito mais o logo que você está fazendo para ele. E aí as coisas começam a aparecer efetivamente por causa dos concursos. Esses outros concursos me deram grana. O que mais deu foi o dia do Peanuts, por incrível que pareça. Porque depois eu comecei a ganhar royalties sobre os produtos vendidos com aquela ilustração. Nossa, fantástico. Isso é muito bom, até hoje. Às vezes pinga alguma coisinha assim. E aí depois a Gap me chamou para fazer algumas ilustrações, porque utilizaram algum desenho lá. Mas aí já a marca te contatando, né? Já a marca me contatando. A partir da visibilidade que você conseguiu. É, fiz uma marca, fiz uma estampa para Baby Gap. E depois o de Wimbledon me trouxe uma das melhores experiências, que foi uma equipe britânica de Fórmula 1, a Manor Racing. Eles me chamaram para... Eu participei de uma concorrência, não paga, para fazer a nova marca de uma equipe de Fórmula 1. E quando... É, e não. Eu não sou muito do automobilismo. Agora passei a ser porque estou trabalhando com alguns clientes de automobilismo. Mas Manor Racing, achei que era uma marca de macacão. Quando eu entrei, vi, não, isso daí não é uma equipe de Fórmula 1. Aí eu fui ver até se era da Série A da Fórmula 1, nem existe, né? Mas assim, eu fui ver, pô, não é possível que esses caras... Fórmula 2, Fórmula 3. E aí eu fui... E aí eu comecei a entrar em contato com os caras falando, ó, você venceu a concorrência. Aí eu fui para Interlagos, assisti a corrida dos boxe. Não a corrida, o treino dos boxe. Nossa, assim, experiência fantástica. E a inspiração borbulhando. Eu beliscava. Não, a marca estava pronta. A marca já estava aprovada. Só que aí dá excitação ao, né? A equipe não conseguiu o patrocinador para dar sequência. Projeto pronto, o projeto não foi para o ar. Ah, isso é frustrante? Perdeu tempo? Não, cara. Foi a melhor experiência que eu tive. Não, além das outras marcas e outras equipes, têm visto o seu trabalho também, né? É, assim... A TV viu, todo mundo viu, né? É, não, não. A marca, na verdade, ela não chegou a emplacar. Porque a marca, o projeto estava pronto e a equipe não continuou. Ah, entendi. Então o projeto não apareceu. Mas a experiência que eu tive em tudo isso foi absurda. Agora, tudo isso porque eu sentei uma madrugada e resolvi participar de um concurso lá atrás, que não tinha muito recurso de prêmio, né? E é isso, baseado, movido pelo tesão, né? Uma das identidades mais bonitas que eu... Eu não sei porque me marcou tanto, mas eu lembro porque quando eu estava estudando muito design também, não sei se você lembra, vai lembrar da identidade das últimas Olimpíadas que teve em Londres. Sim, sim, lembro. Cara, eu acho lindíssima. Foi bem polêmica, mas eu achei lindíssima as cores que eles utilizavam, as formas, né? As linhas sempre formavam as coisas. Tem um showcase inacreditável deles de... É o pior logo e a melhor identidade. A medalha mais bonita até hoje de Olimpíadas é 2012. Sim, eu acho fantástico aquilo. E se tratando dessa questão de desafio, de concursos, Eu lembro uma época que o Instagram tinha muito... Os perfis de fotografia no Instagram tinham muito aquilo de lançar uma hashtag de, por exemplo, foto de árvore, sei lá. E aí, durante uma semana, eram uns contextos, né? Durante uma semana, você tinha que tentar pensar em fotos de árvore diferente, ou como fazer fotos de árvores. Então, isso era um desafio muito gratificante, muito legal de fazer. Eu ganhei bastante visibilidade lá no início porque eu fui um suggested user do Instagram, né? Eu fui um usuário sugerido pelo próprio Instagram. Ganhei, sei lá, 20 mil seguidores na época. E eu só tirava foto de celular. Muitas pessoas hoje em dia falam, Lucas, que câmera começar? Eu quero estudar. Cara, o meu primeiro pontapé grande na fotografia, o meu primeiro reconhecimento foi somente com o celular. E era um iPhone 3G, aquele preto, sabe? Que era de plástico atrás. Então, é sempre a ideia, né? É sempre a ideia. Nunca vai ser o equipamento. Nunca vai ser porque você, hoje em dia, tem um iPad e que você poderia fazer aquilo num papel também. É muito mais prático, sim, fazer um iPad Pro. É muito melhor, sim, ter câmeras melhores do que só um celular. Mas se você não tiver a ideia na cabeça, você não consegue fazer. É, a ideia, e a ideia, sim, é uma gangorra, né? Então, imagina que de um lado você tem a ideia e do outro lado você tem o recurso. Quanto mais ideia você tem, mais pesada ela é e menos recurso você precisa. Quanto pior a sua ideia, mais recurso. Você tem que deixar o negócio brilhante esteticamente, porque aí você tem que agradar uma maioria que não está valendo a ideia. A ideia é mais unânime do que a arte, eu acho. E muitas vezes uma coisa que defende muito a identidade é a marca, é a identidade dela. Porque às vezes o logo não tem nada de mais. É o nome escrito. Mas você consegue chegar num conceito tão incrível de identidade da marca, que você, puta, você já associa a cor ao que ela é. É. A tipografia ao que ela é. É, a Tiffany é o azul Tiffany, né? Exatamente. Aquela cor que a maioria dos clientes, mulheres, gostam. Ah, eu quero a minha marca de arquitetura azul Tiffany. É engraçado. E o azul Tiffany já sabe que vai ganhar alguma coisa interessante. Mas esse lance da ideia, ela é crucial e te dou dois exemplos. Um deles é uma... A Google utilizou um G que eu fiz na conta oficial. Ah, eu lembro disso. Utilizaram por um tempo no perfil. É, no perfil. Fantástico. Porque você tinha, eles só colocavam... Já parou pra pensar só um segundo no seu portfólio? Google, Heineken, Fórmula 1, cara, Wimbledon é muito foda. Então, mas isso, de todas essas que você citou, o único que foi enviado ao contrário foi a Fórmula 1. Todo o resto eu fui atrás. Sim. Isso são um pouco... E aí, dane-se a polêmica. São um pouco bombardeado por alguns colegas de profissão que falam assim, cara, para de ir atrás, porque você tem potencial para essas empresas te pagarem. Eu falei, quem disse que eles não estão pagando? Pagando não é só com dinheiro. Sim. Né? É, mais importante do que você faz é para quem você faz. É, Google. O mesmo desenho feito para a Google, se fosse para uma outra marca, e a maioria das pessoas repostaram e deram credibilidade para aquela minha arte da Google, porque foi a Google. Entendeu? Num exemplo bem diferente de segmento, mas, por exemplo, quando eu faço viagens para mim mesmo, que eu pago do meu bolso, vou lá e produzo conteúdo que eu quiser, não tem nenhum cliente envolvido, são os períodos que eu mais recebo solicitação de orçamento e contato de clientes. Porque eu estou fazendo uma coisa do jeito que eu quero, como eu quero, está me gerando uma visibilidade e está dando os lucros. Eu não estou pensando se está sendo, quanto está custando, o lucro vai vir lá na frente, eu vou colher lá na frente. E o mais legal, quando você cria um trabalho que você pensou, você tinha um briefing, mas você fez do jeito que você quis. No meu caso, quando eu faço uma viagem para mim, eu posso fazer o vídeo do jeito que eu quiser, as fotos do jeito que eu quiser, imprimindo completamente a minha identidade nelas. E todos os clientes que vierem a partir disso, vão querer esse estilo que eu utilizei. Então, muitas pessoas ficam assim, pô, mas eu só faço o trabalho que eu não gosto. Eu queria poder fazer o trabalho que eu gosto. Dá as caras, mostra a sua identidade, mostra o que você gosta de fazer, porque as pessoas vão começar a te buscar para que você faça mais disso. E isso é muito legal. Eu lembro uma época que eu tinha que... Cara, meus clientes odiavam as minhas edições. Porque antes de popularizar a edição mais forte, mais artística, eu já gostava. Mas ninguém conhecia, ninguém gostava. Eu lembro de uma cliente até hoje, uma marca de biquíni, que ela mandava eu reeditar todas as fotos, que ela queria mais clean, que ela queria... E hoje em dia as pessoas me... Eu dou curso de edição por causa que elas querem essa edição que era odiada antigamente. Porque eu continuei batendo o martelo. Eu continuei... É isso que eu gosto, é isso que eu acredito, é isso que eu defendo. É, eu bato o martelo... Bater o martelo, eu bato o martelo na ideia. A ideia, de fato, é... Se a gente entende... É, de novo, né? Quando eu tava no... Mais dois exemplos. Na verdade, o segundo exemplo, o primeiro foi Google. Quando eu tava no final do ano, eu precisava fazer um vídeo de boas festas, que eu precisava fazer em um dia. Então, o prazo que você tem pra executar, também vai escolher qual que é essa técnica que você vai utilizar pra que eu não tinha tempo pra motion. Então, eu, com o meu celular, filmei um desenho baseado em cima de um roteiro, de uma ideia. E aquilo lá teve uma repercussão absurda. Né? Eu não tenho milhares me seguindo, mas... Ah, o seu de boas festas que você postou recentemente, o da borracha? Isso. Sensacional, cara. É, isso daí, porque eu acho que não ter recurso faz com que você puxe mais a criatividade. Né? Você é a gangorra. E no final do ano, quando eu tava na praia, minha mulher virou pra mim e falou, pô, você não vai postar nada de ano novo? As pessoas gostam tanto. Eu falei, pô, tô sem meu tablet, tô sem nada. Aí eu falei, mas tá aí. Eu tenho uma fotografia. Esse é o desafio, né? Eu tenho uma máquina na mão, e eu comecei a olhar ao redor, tentei pegar alguma coisa. Aí eu, pô, como é que as pessoas vão passar a virada do ano? Quando eu pensei em virada, eu pensei em virar o celular. E aí, virar o celular e o Instagram não vira, eu falei, beleza, a mensagem tem que estar de ponta cabeça. Eu usei um bloco de notas. Fantástico. É isso. A ideia é a ideia e a ideia em primeiro lugar. Tem aquele primeiro episódio do Abstract, que é um ilustrador, né? É, ele faz isso. Que é fantástico, porque ele sempre desenha coisas a partir de objetos já existentes, ou de formas já existentes. É, ele tem até uma máquina fotográfica, que ele desenha o cara, depois ele vem com tinta nanquim, coloca em cima e é uma máquina, né? Cara, é surreal a criatividade dele. E você é uma pessoa que, apesar de ter ganho esses concursos, tá? Presente em redes sociais, fazendo marcas, você como o Fernando mesmo é mais low profile, né? Você começou a postar mais no Instagram. Você nunca dá as caras no Instagram, né? Você nunca... Cara, eu sou tímido. Entendo que... Na verdade, quando eu apareço, as pessoas falam, posta mais, posta mais, posta mais. Mas, cara, eu quero que mais do que eu, meu trabalho apareça. É muito legal você saber quem tá por trás daquelas criações. Aqui é uma oportunidade de aparecer um pouco mais. Mas meus trabalhos têm que dizer quem eu sou, né? E não eu dizer quem eu sou. Talvez, mais pra frente, quem sabe? Eu puxei esse assunto só pra te obrigar a postar mais. Inclusive, gente, sigam, vão lá, mandem mensagem, posta mais. Porque, cara... Não, quando eu posto processo criativo, que às vezes eu faço placa pra restaurante, alguma coisa, que até eu vou lá no lettering mesmo, eu trabalho isso também. Tento trabalhar e nunca perder minha parte manual, né? As pessoas falam, pô, e aí? Até eu lembro que quando eu fiz o seu desenho, eu postei o processo, a maioria, quero ver o resultado final. Falei, não, ele tem que ver antes, né? Sim. Ah, fantástico. Cara, já conversamos 50 minutos, acredito? Nisso? Ó, que é o tempo que a gente costuma levar no podcast. Eu queria agradecer muito a sua presença, mano, porque esse papo mesmo, ele tá sendo muito gratificante pra mim, porque eu tô podendo chamar pessoas que eu admiro, primeiramente, pra trocar ideia. E sempre, além das pessoas que estão ouvindo, eu tô aprendendo muito também. Você tem um portfólio muito foda, eu tenho uma honra mesmo de ser meu sócio, que o Liker Pro vai ser tudo o que a gente espera que ele seja. Se quiser. E, cara, muito obrigado pela presença aqui, mano, e pelo apoio de sempre ao meu trabalho também. Imagina, cara, é assim, te parabenizar por essa iniciativa de compartilhar conhecimento. É o que eu falo aqui, eu não tô contando o segredo, eu tô contando o meu método, que eu utilizo de prevalecer a ideia sempre, não medir forças pra chegar nesse resultado que vai representar essa ideia, e eu não medir forças mesmo, que seja em uma hora ou virando a madrugada, você tem que respeitar a sua ideia. Só a gente sabe quantas madrugadas já viramos trabalhando. Ah, desculpa, depois você até... Negócio de União, eu acabei não respondendo. Ah, verdade, não. Eu não encerrei, pode falar à vontade. Não, né, o que me veio agora é isso. Eu demorei, o trabalho mais longo que eu demorei pra fazer, porque eu não sou ilustrador. Então eu precisava representar Johnny Walker em linguagem universal. E aí eu fiz, precisava ilustrar pessoas tocando músicas instrumentais em volta de uma embalagem. E, cara, eu demorei demais. Mas você que fez ou você conseguiu terceirizar isso com alguma pessoa? Não, não, não. Eu que fiz tudo, por quê? Eu ia lá, pegava a perna de One Stock Photos, a posição do braço do outro instrumento do osso, fazia uma montagem porca, e ia em cima do estilo de ilustração e desenhava por cima. Isso é não medir esforço. E aí o meu irmão chegava pra mim e falava assim, cara, o que você tá fazendo Johnny Walker? O que você tá fazendo depois Johnny Walker? Porque eu apostei naquela ideia e precisava representar isso. Depois eu chego e não ganho, a frustração de não ter dado bola, dado importância pra ideia, é o que... E que você não aceitou uma limitação técnica sua também. Exatamente. Porque muitas pessoas poderiam falar, não vou participar desse concurso porque eu não sou ilustrador de profissão. Exatamente. Você não é ilustrador oficialmente, e participou mesmo assim, porque você tinha a ideia e foi atrás de buscar a técnica. Então isso é muito foda. E ser o curador da composição, né? Pra fechar assim, eu acredito que design é composição. Você pode ter diversos objetos na tela, criados por você, ou pegos em galeria de imagem, etc. E você tem que fazer uma bela composição estética. Isso só com referência, só com tempo, e só com muito tesão, pra você chegar, até você chegar e falar assim, é isso, é não abandonar, sabe, cara? Assim, pelo amor de Deus, quem tá começando, quem tá na metade, ou tentando chegar perto do fim, na desistência, pensa na ideia. É ela que vale a pena batalhar. É ela que é o que importa, é ela que é o que vai fazer. Eu quero que as pessoas olhem pra mim, e falem aí, é buscar o uau, o gênio, o monstro, o genial. É isso. Se eu abandonar querer escutar isso, ou querer que as pessoas entendam que o meu trabalho é esse um pouco o ponto fora da curva, é melhor eu parar. E tem uma coisa que eu falei recentemente também, que como ter ideias, né? Porque sempre você tá batendo a tecla que a ideia é sempre, mas como ter as ideias? E uma forma muito boa de sempre se manter criativo, é estudando técnicas também. Porque você nunca vai ter uma ideia de fazer um estilo de traço se você não sabe fazer aquele estilo de traço. Eu nunca vou ter uma ideia de fazer um slow shutter, como eu fiz pra um comercial da Vox agora, de ter as imagens todas borradas pra representar movimento. Eu nunca vou ter uma ideia dessa se eu não souber fazer essa técnica. Mas eu sei que o senhor, quando vai fazer algum vídeo, quando vai, independente de utilizar a técnica, o senhor naquele sentido, seu vídeo já tá na sua cabeça. Sim. Sim. Eu converso muito isso com o Saúl, inclusive, que, cara, eu tenho a edição pronta na minha cabeça antes de editar, sabe? Exatamente. A técnica que você usa, eu acho, né, você entende desde a gasolina do drone, olha lá, gasolina. Gasolina do drone. É, você entende desde a gasolina do drone e até edição de Photoshop que você não utiliza nas suas fotos, sabe? É, cara, conhecimento em cima de técnica, ele só vai fazer com que você chegue da ideia pro resultado final com muito mais excelência. Muito mais rápido e muito mais consolidado aquilo, né? Exatamente. O que você tá fazendo. Exatamente. Queria eu ser multitasking em diversos talentos que exigissem técnicas diferentes. Não. Eu vou atrás dele a medida de que precisa. Antes de eu começar a editar um vídeo, eu já tenho muito claro o que eu quero na cabeça com ele. Ainda mais vídeo de viagem que é muito difícil. As pessoas perguntam, cara, como que eu vou ter um storytelling? Como que eu vou contar uma viagem sendo que eu fui em cidades diferentes, lugares completamente diferentes? Então, é só pra conseguir amarrar tudo isso. Só tendo vivido aquilo e percebido todas as sensações que eu vou ver atrás também. Outra certeza que eu tenho é que quando você tá fazendo uma filmagem de uma cena, você tá ouvindo a música que a edição já vai colocar. Quando eu fui pro Vietnã, o Saúl é prova disso, eu fiquei a viagem inteira, eu dormia, acordava, a gente pegava ônibus pra ir pro interior do Vietnã ouvindo playlist asiática. Eu ficava no Spotify. Vietnã agiando, sei o que, ouvindo, porque aquilo me inspirava, aquilo me inspirava movimentações, me inspirava transições. Então, mergulhar de cabeça nesses projetos de forma criativamente é muito importante também. Mas, cara, muito obrigado. Galera, Fernando De Grossi, um dos caras mais fodas e criativos que eu conheço. Sigam ele. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por estarem ouvindo esse Pinhalcast de número 6, eu acho. E até a próxima. Valeu, mano. Valeu, eu que agradeço. Parabéns de novo por esse Pinhalcast. e aí e aí e aí Tchau.